O que é que a senhora já viu acontecer aqui, que a senhora mudou? Não. Antes, nesse tempo que eu vim pra cá, Matheusena era uma coisa, era uma cidade boa. Agora hoje, né, aqui já tá muito pior do que antes. Pior do que a senhora? Tem tudo, né? Na... Da bandidagem, que antes não tinha nada disso, não tinha roubo. Na rua, é perigoso. Mas tirando isso, não sobra nada? Sobra o pessoal, né? Sobra o pessoal... Pessoal de Matheusena, né? Ficou, eu tenho dor das crianças que estão nascendo hoje. Porque se hoje tá difícil, eu imagino daqui 30, 40 anos. Aí, pranto, mandioca, feijão, né? Duas vezes por ano. Jareira, já vou colher uma remessa. Pranto, de novo. Torno, colher outra remessa. Milho. Né? Deixo comer as galinhas. E a senhora acha que no futuro aqui no Matheusena vai ter outros prédios? Não, já tem alguns, né? A senhora acha que vai ter muitos? Vai, eu acho que vai sim. E olha bem, se tem lá atrás, não tinha nenhum prédio. Hoje já tem bastante aqui. Vai ter sim. Vai modernizar. Vai, vai modernizar. Então, a senhora acha que vai ter só bandidagem? Ah, vai ter muita coisa pior ainda. Mas só não consegue ter nem um pensamento bom? Tem, olha. Tem muita geração boa também. Aí, o que a senhora acha que pode acontecer hoje? Pode. Acontece coisa ruim, mas também acontece coisa boa. Acontece, igual hoje. Hoje, como diz, tem gente boa, tem tudo de bom, mas também acontece coisa ruim. E tá continuando assim. Você acha que vai ficar? Não sei o que eu mesmo. Eu queria estar aí pra ver. Daqui a 30 anos. Às vezes a senhora fala. É o que eu espero. Eu sinto em quatro. Vai, tá. É o que eu espero. Deve uma venana, eu vou pegar linda, olhando meus feijão lá. Não vou dar quanto plantar, não. Mas vou pôr os outros pra plantar meus feijão. Com a bengala e dando a bengalada da venana e da Eliane. Pra poder trabalhar. Encher o fio d'água. Lavar vazia. Né? E eu ir de bengala e olhar quem vai trazer meus feijão. Não fala baratas, eu não sei. Mas eu gosto, por favor. Plantar. Plantar. Agora, eu quero ver se Deus me dá glória até 90 anos. Bebendo minha pinguinha. É. Bebendo minha pinguinha. É, que é o remedinho meu. Né? E... Fazendo alguma conexão de olho e mandando. É, ué. Quero pra esse Deus me atende, né? Todo dia eu peço ele. Que me atende até os 90 anos. Mas daqui uns anos, minha filha, Matheusinho vai ter muito mais prédios que aqui. Do que hoje. Você acha? Tá aí. Um prédio? Um prédio? Será que vai ter um emprego? É isso que a gente pensa, né? Será que o emprego vai continuar péssimo igual agora? Nossa, Matheusinho tá ferrado de emprego. Matheusinho tá ferrado de emprego. Quero que ela quer sair de São Paulo. Pra vir morar e fazer o centro. Tem que gostar demais desse buraco. Tchau. Tchau. Tchau.